A participação do delegado Alexandre Bruno Barros, da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, que tá liderando aí a operação Desamparo, que combate a violência contra o idoso. É, ontem foi preso, inclusive, em flagrante, uma mulher que negou socorro à própria mãe de oitenta e seis anos. Doutor Alexandre, eh, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Manhã Bandeirantes. Essa mulher era enfermeira, né? E a gente vê o estado que estava o braço eh daquela mãe, a gente custa acreditar que que você consegue ficar vendo uma situação daquela sem sem levar essa senhora ao médico, ela inclusive passou por cirurgia, né? Bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da rádio, prazer falar a aqueles que nos ouvem e esclarecer os fatos da melhor forma possível. Eh, como você resumidamente falou, né? Trata-se de uma senhora de oitenta e seis anos, eh, que mora no na parte norte de Goiânia, com seus proventos de aposentadoria e de pensão que o marido deixou. Eh, a filha foi morar com ela, apartamento é da, é da hidroga e ela colheu essa filha, colheu o neto, né? Que é filho dessa, da, filho dessa filha dela. A mulher tem formação superior, enfermagem, tem a autuada e a senhora no dia onze caiu no, no apartamento e machucou o braço, né? Que houve, houve uma luxação muito rápida ali, um, pra, até pra quem não tem experiência, né? Se colocar, bater-se o olho ali, periferia que, pelo menos, uma extensão muscular teria acontecido. Ela na condição de enfermeira, principalmente, ela tinha o desejo, né? De cuidado, objetivo de levar a sua mãe até o hospital. Mas ela veio propelando, achando que, que, o, a responsabilidade ferida do condomínio e não dela, né? Chegou a ter, ela chegou a pedir isso nas suas, nas suas declarações interrogatórias, um verdadeiro absurdo, né? Na verdade, ela teria que ter levado a mãe no mesmo dia. Nós recebemos ali desistir a mão, através da supervisão da polícia civil, e agimos inediatamente. Lá no local nós constatamos que realmente a senhora tinha, eh, machucado o braço, que tratava-se de uma administratura. Nós conduzimos a senhora mais a filha e outros testemunhas para a delegacia e atuamos a investigada por crime de maus tratos, por exploração financeira, e uma verificada também havia se apropriado do cartão, dos cartões de recebimento dessa senhora, eh, desfez de um carro também pra da senhora, não, não prestando contas, desfez desse dinheiro, e pela compreensão física da senhora, se percebe que, eh, eh, ela estava num estado realmente de insuficiência material, ganhando isso também e passando necessidade. É curioso que a filha, a filha tinha a iniciativa pra se apropriar do dinheiro da mãe, né? Ela não teve iniciativa pra socorrer a mãe, mas se apropriava do dinheiro da mãe, vendeu o carro da mãe e passou o dinheiro pro filho dela, então, eh, essa, essa situação de exploração financeira de idosos, ela é muito comum, né? Eu quero que o senhor oriente onde pode ser denunciado esse tipo de situação e outra, os vizinhos, porque esses crimes contra idosos, eles muitas vezes são encobertos ali pelo sigilo do lar, né? Então, os vizinhos precisam estar muito atentos, eh, as pessoas ali, eh, não do convívio direto, mas a gente tem que ter um olhar crítico, né? Né, doutor? Sim, nós temos que, eh, isso aí, na verdade, é um problema de, é um problema de política pública mesmo, relacionada a, a cuidar do idoso. Nós temos percebido, é que, eu tenho pouco tempo que eu assumi a delegacia aqui de, de, de especialidade do político e do idoso, nós temos aqui por volta de dez ocorrências no dia, só desde agosto nós tivemos oitenta e nove ocorrências registradas, muitas delas relacionadas a, a, a exploração financeira, é um crime que acontece, às contas, idosos normalmente já tá acontecendo alguma enxerga de comodidade mental, né? Um, um Alzheimer, outro, uma, outro, um Parkinson, não consegue se expressar corretamente e esse que vai acontecendo, a gente conta com, 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 com o olhar crítico, como você mesmo disse, da sociedade, daqueles que conhecem aquela situação para, eh, noticiar isso. nós temos o canal direto, né? Que é o nove sete, que funciona vinte e quatro horas no dia, nós temos o disco sem, né? Nós temos o, 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 o nosso WhatsApp aqui da delegacia, eh, a pessoa pode passar, pode noticiar esse, esse crime de forma anônima, como a competição, como foi o caso, que nós teremos o, o prazer de atender essa, a essa ocorrência. Nós estamos aqui pra, pra tentar, colaborar com o objetivo que temos, não, 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 falar porque é esse esse circuito, eu não sei. E aí E aí E aí Obrigado.